Começando mais um vídeo aqui no Torrada Torrada, e eu sei que faz muito tempo que eu não faço nenhum Luanda Responde. Eu pedi pra vocês me mandarem umas perguntas pelo Instagram, e eu vou responder as mais legais, as mais criativas. E antes disso, eu vou falar o quê? Se você ainda não me conhece, eu sou muito legal. Então se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo de receita, alguma merda que eu falo, e visita restaurantes. E se você se inscrever no canal, você sempre vai saber quando tem vídeo novo, e se você se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Então tá, vamos começar a responder as perguntas. Arroba, enfim, Sideboy. Oi Lu, minha pergunta é, o que os seus pais acham do seu trabalho? Eles apoiam ou eles eram aqueles pais que te obrigam a fazer o que eles querem? Graças a Deus, meus pais sempre me apoiaram no meu trabalho. Eu me formei em rádio e televisão, e quando eu falei que eu ia fazer faculdade de rádio e televisão, eles não faziam a menor ideia do que isso significava. Eu acho que no fundo nem eu sabia muito bem. Meus pais, eles são mais comerciantes, uma cabeça mais de números, né? Pessoal de exatas, assim. E eu tenho esse ladinho mais humano, nunca soube fazer conta, até hoje eu não sei ver as horas no relógio direito, se tiver ponteiro. Então, quando eu quis ir pro lado de humanas e fazer rádio e TV, cinema e essas coisas, eles falaram, cara, vai nessa, porque se você for fazer outra coisa, não vai dar muito certo, não. E desde que eu tava na faculdade, eu já trabalhava na área, então eu acho que isso deixou eles um pouco mais tranquilos, porque eu tava sempre trabalhando. E eu só comecei a fazer vídeo no YouTube em 2013. Eu já tinha trabalhado em várias empresas até então, e quando eu comecei, eles ficaram meio... É, será? O que é esse tal de YouTube aí? Mas aí eu já era grandinha, eu já morava sozinha, já pagava minhas contas, então foi uma decisão minha. Eles apoiaram, no começo eles não entendiam tudo bem, mas hoje meu pai, minha mãe e minha irmã também são os que mais compartilham meus vídeos. A minha irmã comenta em todos os meus vídeos. Valeu, família! Eu acho que a maior conquista foi poder ver o meu projeto crescer, porque eu comecei sozinha praticamente, hoje tem uma equipe, tem pessoas legais que trabalham comigo, a gente tem um escritório, a gente tem uma rotina, um dia a dia. E acho que isso foi a melhor coisa que o Tom Hada me trouxe, é mostrar que quando a gente quer, quando a gente trabalha muito, a gente consegue fazer o que quiser e ser feliz com isso. E não é só porque eu tô fazendo o que eu gosto que é tudo muito legal. Mas no geral, quando eu coloco na balança, eu sou muito feliz com o que eu escolhi fazer. Primeira, quando você vai me livrar dessa barra que é stalkear você? Não sei, não consigo te ajudar a segurar essa barra. Durante minhas stalkeadas, vi você reclamando da sua franja. Tá linda assim, não precisa se preocupar com ela, eu acho que isso não era uma pergunta, mas obrigada, eu já cortei a franja. Foi mal. Caio Pellegrinelli, manteiga ou margarina na torrada? Manteiga. Restos de doce na geladeira? O que seria restos de doce? Acho que tudo que você misturar com leite condensado ou chocolate derretido vai ficar bom. Tipo, ah, eu tenho a bolacha de maisena e leite condensado, mistura que fica bom. Pão de forma e leite condensado, fica bom. Inclusive, essa já foi um momento de TPM terrível que eu só tinha pão de forma e leite condensado e foi ótimo, foi incrível naquele momento. Então a minha dica é misturar tudo com leite condensado ou chocolate derretido que vai ser sucesso. Pizza com chocolate fica bom, pizza com leite condensado fica bom, tudo com leite condensado e chocolate fica bom. Até me empolguei demais. O primeiro país que eu conheci, eu não vou falar que foi o Brasil. O primeiro país que eu conheci foi a Argentina, porque a minha família é argentina, então eu fui pra lá quando eu era criança. Mas depois de crescer, o primeiro país que eu conheci foi o México. Eu fui pra cidade do México e pra Cancún e foi muito incrível, porque eu vi vários peixes coloridos e eu tomei pina colada sem álcool e eu achei isso incrível. E eu fiz um tererê que depois o meu cabelo ficou desse tamanho quando eu soltei e ficou uma semana assim. Eu fiz tererê no cabelo inteiro, foi uma viagem muito legal. E qual eu tenho vontade de conhecer? Ó, a minha lista, meus tops países para conhecer é 1. Japão 2. Islândia 3. Grécia 4. Rússia 5. Egito Tá bom, né? Elisa Kombi 5. O que você recomenda para uma pessoa recém formada em audiovisual que quer mudar para São Paulo? 6. Como conseguir o primeiro emprego? Eu recomendo você tentar entrar em contato com o máximo de empresas e produtoras possíveis. Se você tiver pessoas que já trabalham na área, tentar indicações. Essa área de audiovisual, ela funciona muito com indicação, porque é uma área muito complicada e nem todo mundo dá conta do trabalho. O ser produtor não é uma coisa tão simples. São horas intensas de trabalho, é uma rotina meio maluca, você não consegue se organizar, então se você trabalha em produtora, em emissora de TV, cara, sua vida vai ser uma bagunça. E tem gente que não aguenta o tranco, assim. Então, normalmente as pessoas costumam trabalhar com indicação exatamente porque sabe que já trabalhou em outro lugar com aquela pessoa e foi super ponta firme, dava conta e cumpria com tudo. E era muito proativo. Você tem que ser muito proativo. Você não pode ficar esperando as coisas acontecerem ou as pessoas te mandarem fazer coisas. Você tem que ver o que tá acontecendo e tá o tempo todo ligado, prestando atenção pra achar soluções para todos os problemas que vão acontecer. Porque trabalhar com audiovisual é resolver problemas. Ó, pra fazer diferente pros próximos vídeos, quem quiser me fazer pergunta, vai fazer pergunta nesse vídeo. E daí, no próximo vídeo, respondendo perguntas, eu vou ler as perguntas daqui e não do Instagram, tá bom? Tá combinado? Então tá. Paty Silveira, por que o Pudim aparece tão poucos nos seus Snaps e Stories? Ele é tão fofo. Por que o Pudim é muito preguiçoso? O Pudim passa o dia inteiro dormindo, escondido, em qualquer lugar que ninguém incomode ele. E já o Picles, o Picles fica me seguindo pela casa inteira. Então, se eu vou pro quarto, o Picles vai pro quarto. Se eu vou pra sala, o Picles vai pra sala. Se eu estou tomando café, o Picles senta praticamente em cima do meu café. E por isso que o Picles acaba aparecendo mais, porque ele fica o tempo todo colado em mim. O Pudim, não. Onde tá o Pudim? Karina Sofia, tente falar português de Portugal. Eu não sei se eu sei falar português de Portugal, mas se eu começar a falar errado, as pessoas vão falar que eu estou sendo preconceituosa. E que eu estou fazendo piada com as pessoas que são de Portugal, mas eu gosto muito do português de Portugal. E quando eu escuto alguém falando, eu acho uma língua muito bonita. Está bem? Daiane Luna, o que mais te aborrece na sua profissão? O que mais me aborrece na minha profissão é, muitas vezes, você depender de views pra conseguir patrocinadores e trabalhos. Porque fazer vídeo de culinária é muito, muito, muito trabalhoso. Exige uma equipe muito grande, uma pré-produção muito grande. E nem sempre são os vídeos mais vistos do YouTube, assim. E você ter que depender de views, às vezes, é um pouco frustrante. Porque o meu trabalho vai ser o mesmo, se eu tiver muitos views ou poucos views. Eu vou ter o mesmo trabalho toda semana. E ter que depender disso, às vezes, é angustiante. Lui Peschi, lugar favorito de São Paulo para cada uma das refeições diárias. Então, vamos lá. Café da manhã, Padoca do Mani. Gosto muito. Almoço, no momento, eu tô nessa vibe do Polk. Então, High Polk, que fica na Augusta. Poderia ser também o Lamar, que foi um restaurante peruano que eu fui um dia desses. E, olha, muito gostoso. Cafézinho da Tarde, King of the Fork, que tem um cookie maravilhoso, que sai um chocolate de dentro. E o caputino é lindo. Sabe esses caputinos de Instagram, que tem desenho em cima? Então, eu gosto. E para o jantar, manioca. Eu gosto muito do manioca. Eu gosto muito de um espaguetini com cogumelos e alguma coisa atrofada, que é incrível. Muito bom. Mas tem muitos restaurantes. Esses foram os primeiros que vêm na cabeça, assim. Inclusive, toda quinta-feira tem vídeo de Luanda Visita, que eu vou visitar algum restaurante novo. Então, lá vocês vão ter várias dicas de restaurantes. Mirella Kuter. Dos países que você já visitou, qual foi o que mais te ganhou pelas comidas? Cara, quando eu fui para a China, foi louco, entendeu? Porque é uma comida doida. E eu gosto bastante da culinária chinesa, assim, comida chinesa mesmo. Tipo, os dumplings, os macarrão, é bem gostoso. Ah, é muito difícil. Por exemplo, na Itália, eu fui para a Veneza, a pizza é fenomenal. Melhor pizza da vida. Inclusive, eu fui duas vezes no mesmo restaurante para comer a mesma pizza, que era muito boa. Em Paris, os doces são incríveis. É muito bom. Tipo, você está comendo os melhores doces e pães do mundo, praticamente. Em Portugal, se não me engano, na cidade do Porto, tem um sanduíche que se chama Francesinha, que é fenomenal. Ele é recheado com tudo. Tem tudo dentro. Tipo, presunto, salame, queijo, salsicha, sei lá, não lembro. Daí, ele é coberto com queijo. Queijo derrete por cima. Daí, tem um molho incrível em volta. Ele fica, tipo, numa piscina de molho. E batatas fritas, que ficam flutuando nesse molho. É incrível isso. E a comida austríaca é mais ou menos, só que o strudel com creme de baunilha é demais. É isso. Beatriz Bertestini. Ela me perguntou pelo Twitter. Luanda, o que você achou do Revival de Gamer Girls? Merece mais episódios ou tá bom do jeito que acabou? Você tá louca que tá bom do jeito que acabou? É óbvio que precisa de mais episódios. O que foi aquele final? Eu preciso de respostas, entendeu? Eu fiquei mal. Eu fiquei mal. A hora que acabou, eu falei, cara, isso não pode estar acontecendo. Eles não fizeram isso comigo. Não vou falar mais porque eu não quero dar spoilers. Mas quem não assiste Gamer Girls, faça-me o favor de assistir todas as temporadas. E o Revival, que foi que a Netflix lançou ano passado. E eu entrevistei as atrizes. Vou até deixar o link dessa entrevista aqui embaixo nos comentários. É bom que eles me venham com o Revival do Revival. É bem bom, viu? Netflix, fica esse aviso aí. Isabela da Costa. Se você só pudesse comer uma comida em todas as refeições pro resto da sua vida, qual seria? Isabela, você não vai fazer isso comigo. Você não fez essa pergunta. E só de pensar nisso, já tá com a ansiedade aqui. Não tem como responder essa pergunta. Porque eu odeio escolher coisas preferidas. Eu gosto de tudo. Eu gosto de comer tudo. Eu comeria comida o resto da vida. Qualquer comida. Ah, tá aqui, Luanda. Comida. Daí eu vou e como. Se eu não precisar escolher a comida, é até melhor. Porque daí eu só como, entendeu? Porque quando eu tenho que escolher, tipo, ah, então você quer macarrão ou comida japonesa? Daí eu já fico mal, porque eu gosto dos dois e eu quero os dois. E tipo, não dá pra comer comida japonesa com macarrão. É complicado. Leal Rafa. Qual receita você indica para uma bad e uma para momentos felizes? Então, agora chegou a hora de contar um segredo. Toda vez que eu tô na bad, ou eu tô de TPM, mas aquele dia de TPM que você tá muito triste, eu como miojo. Essa é a minha comida da bad. Eu sei que muita gente tá decepcionada comigo agora, mas se eu tô na bad, eu não quero cozinhar. Eu não quero sujar a louça. Eu só quero comer alguma coisa quentinha e assistir Netflix, entendeu? E daí miojo é sempre a melhor opção. Mas se você não gosta de miojo, uma outra comidinha da bad que é boa é fazer macarrão, tipo, espaguete com manteiga e queijo ralado. Só que daí tem que ser queijo parmesão ralado na hora. Não pode ser esses de saquinha, senão vai ficar com gosto de chulé, tá? E uma para momentos felizes. Momentos felizes eu gosto de ter uns drinks pra acompanhar. E petiscos, assim, petiscos, coisas pra compartilhar, combinam com momentos felizes. Porque isso quer dizer que você tá com mais pessoas, e se você tá com mais pessoas, o momento feliz, ele é mais feliz. Então, é isso. Petiscos para momentos felizes. Mas daí, o petisco que você quiser, tá bom? Porque eu não vou escolher nenhuma comida aqui. Oi Lu, tudo bom? Soy Amparo. Eu gosto muito dos seus vídeos e você é muito linda. Queria saber se você em algum momento vai pra Porto Seguro. Eu vou para o Brasil depois de 12 anos. Estou muito feliz. Queria saber isso porque pra mim seria muito lindo poder ver você. Desculpa a minha escritura. Abraço. Eu não vou pra Porto Seguro nos próximos tempos. Não tenho planos de ir pra Porto Seguro. Vem pra São Paulo. Né, Picles? Não arranha minha poltrona. Quem me mandou foi... Putz, como lê isso aqui? Popa Popo Rocha. Popa Popo Rocha. Popa Popo Rocha. Que nome legal. Já respondi algumas perguntas. Eu não vou responder todas porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que tenham gostado. Se você não gostou... Azar o teu, não é mesmo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Também não vou prometer muita coisa se você se inscrever. É só que vão ter vários vídeos. Coisas muito legais. Coisas nem tão legais assim. E que o Picles estará presente em alguns deles. Porque ele gosta de ficar bem colado em mim. Quem me perguntou do pudim, por que o pudim não aparece? Porque o Picles faz isso. O Picles cola em mim. E agora ele tá fingindo que ele não tá nem aí pra mim. Porque é o que gatos fazem. Picles, eu tô falando com você. Até o vídeo da semana que vem. Ou até o vídeo de amanhã. Que se tudo dá certo e eu tiver gravado e editado a tempo, eu tenho um vídeo visitando o restaurante. Tá bom? Então tchau. Tchau.